Olá pessoal, quem fala aqui é o Luquinhas da Hackers Connect on Brasil, que está aqui em cima na videoaula aqui hackersconnectonbrasil.blogspot.com, vocês vão poder estar entrando lá, bem conteúdo, eu estarei ensinando vocês hoje como estar mexendo aí no Banner Mark Maker Pro, bem facinha de estar mexendo aí é bem fácil mesmo pessoal, você vai estar criando banners aí, não tão profissional, mas bem legal mesmo, bem fácil, mas é bem amador mesmo para o pessoal aí que está começando agora com blogs, sites e divulgação de comércios. Dinamite Hackers aí também, pessoal visitem lá, beleza mas o meu na verdade é o Hackers Connect on Brasil, não tem nada hacker, é bem fácil de você estar visualizando, vamos ao que interessa, beleza pessoal depois de você estar abrindo o Banner Marker Pro, ele pergunta se você vai querer estar comprando ou estar de graça, a versão de graça ele estará perguntando isso aí para você, aí você vem aqui em ok, beleza? aí depois ele estará fazendo outra pergunta para você, vamos ver aí, espera aí pronto pessoal, aí aqui ó, para você salvar e o Start Banner Marker Pro, aí você dá Start Banner Marker Pro, espera aí carregar pronto pessoal, aí depois aqui ó, tem aqui o modelo que vocês, pera aí, deixa eu aumentar aqui para todo mundo estar visualizando aí aqui ó, na verdade, aqui embaixo aqui é o tamanho do Banner que será colocado para você mudar, se você não quiser descer, você vem Size, Size eu vou estar trabalhando com, deixa eu ver, 120 por 90 120 por 90, vamos ver qual é o modelo é esse mesmo pessoal, eu vou estar trabalhando com esse tradicional mesmo depois você vem em Shape, pera aí, deixa eu carregar, Shape aqui ó, você coloca em Round Rect, aqui ó, Round Rect, certo? depois vem em Background, aqui em cima do lado de Shape, tem Background, vem em Background aí você pode selecionar uma imagem aqui para o fundo, como você pode selecionar a cor eu vou selecionar a cor para ser mais rápido e objetivo a vídeo aula, tá pessoal? e você pode estar aplicando borda, eu vou colocar uma cor clara para o pessoal estar visualizando aí ó, dá OK, veio para cá deixa eu ver, você pode estar adicionando imagens também ó, lembrando se você quiser adicionar imagens aqui ó, adicionar imagens é bem fácil também, mas vamos, mais fácil vem aqui em Texto, vamos adicionar um texto aí, bem fácil vou adicionar, ó, aí você viu que ficou um pouco grande né, então vamos diminuir aí ó Pronto, vou colocar em Arial Black aqui ó, porque é bem legal Arial Black, certo? Deixa eu diminuir porque Arial Black é mais... Pronto, Hackers Connection Vou colocar Boy Italic, pronto Feito isso, escolhido tudo o que você vai escrever, você vem em Animation Na verdade, aqui no caso seria Animação Você vem aqui, One Step Animation Lembrando que esta é a versão 7, tá pessoal, que é mais... Aqui no caso, aqui vai estar aqui ó, vários tipos de animação, que bem legal Aí você vai escolher o que você vai estar querendo para o seu blog Aí o pessoal me pergunta, mas eu quero várias imagens passando Eu vou estar ensinando na próxima videoaula, beleza pessoal? Nessa imagem, aqui é o básico mesmo, tá bom? Eu vou escolher, esta escolhendo essa aqui, vamos ver, essa daqui, certo? Você vem aqui ó, em Play, pode estar visualizando aqui ó, rapidinho Você clica aqui ó, nessa setinha aqui ó, quando você clica nessa setinha Ele vai abrir para você pegar o código HTML, pessoal Pessoal aí ó, quando você clica aqui ó, para você pegar o código HTML Vai abrir aqui, você espera, e vai abrir o seu navegador Não vai abrir o meu aqui, porque eu estou abrindo com a Mitase, fazendo upload, download Então vai demorar um pouco o meu aqui, daqui a pouco eu abro Mas vai abrir o seu também, você vem, salve, e pronto Beleza pessoal, vamos salvar aqui Vamos salvar Não esqueçam aí, não esqueçam aí de entrar no meu site aí, beleza pessoal? FakersConnectionBrasil.blogspot.com É bem legal aí Depois de abrir essa página aqui, você vem em desktop Vem desktop e salva lá onde você vai querer o seu banner, certo? Depois você pode estar fechando aquilo, aí vai perguntar se você quer salvar tudo Pode fechar tudo aí, beleza pessoal? Deixa eu fechar aqui Peraí pessoal Pronto pessoal Agora pode fechar aqui também Ele vai perguntar se dá um no aqui Exit E vai estar aqui ó Cadê, cadê, cadê? Vamos ver Atualizar para ver se vai abrir Aqui ó HackersConnection Você entra aí Vamos ver como vai ficar Gerando visualização Aí pessoal Aí pessoal Aí o pessoal tá me perguntando aí na net, beleza? Como que você pode estar pegando o código HTML É aquilo que eu falei pessoal Depois de você salvar ele Ele Você vai clicar naquele linkzinho que vai descer Salva primeiro Você clica naquele link Aí depois vai abrir Aí Se não aparecer o código HTML Você clica com o botão direito E coloca Copiar endereço da imagem Ele vai do mesmo jeito Lembrando pessoal Tá falando aí que não é Mas é sim pessoal Vai com certeza Eu já fiz Eu testei no meu blog lá E pessoal Não deixa aí de entrar no meu site aí Tem mais vídeo aulas Bastante coisa aí Para você estar visualizando mais testes Mais download aí E sobre Banners mais profissional Entrem lá HackersConnectionBrasil.blogspot.com Vai estar Na videoaula Por favor inscreva-se no meu canal Até a próxima pessoal Espero que vocês gostem aí Até a próxima